E eu gostei muito do protesto do Nazário. A galera está até destacando aqui nos comentários a bandeira do Nazário de cabeça para baixo. Um protesto. Um protesto. Gente, eu estou com vergonha. Na moral, esse Flamengo me faz sentir vergonha. É isso. Boa. Muito bem. Nazário, fala aí. O poeta acabou de falar a palavra que resume hoje a nação rupo-negra. Vergonha. Vergonha pelo seguinte. O time não tem organização o time não tem decisão o time não tem atitude eu vi um pênalti em que ficou uma indecisão quase que marcaram uma reunião para ver quem ia bater. O Everton Ribeiro com a bola embaixo do braço tremeu. Davi Luiz chegou sugestionou. E o Pedro com 123 gols no Flamengo artilheiro, coisa e tal muita gente fala o Gabigol ele perde 12 gols eu prefiro o Gabigol perdendo 12 gols saindo da área jogando quase como um meia dando opção cruzando do que ver um Pedro dentro da área em que a única coisa que ele fez ele virou deu um voleio para trás ele deu uma bola para o Mateusinho que pegou perto do gol que ele escorou e ele tentou uma outra bola cruzada e mais nada e perdeu um pênalti parecia uma bailarina ele correu olhando para o goleiro não sei se é o estilo Nazário acabamos de ser formado acabamos de ser formado pela Paula Matos aqui desculpa te interromper só porque é importante que o Flamengo não terá jogador dando entrevista na zona mista cadê os capitães dessa bosta de time cara? cadê? na hora do vamos ver quando sente a pressão não tem macho para aparecer lá todo mundo se acobarda do presidente que é o capitão desse time ridículo uma das perguntas que eu gostaria de fazer é o seguinte hoje vai ter charadinha do Braz vai ter enigmazinho vai ter charutinho porque o charutinho ele sabe eu gostaria muitíssimo de falar mas o horário não me permite vai ter o Braz falando vai ter o Landinha aparecendo dando tchauzinho dizendo que não vai falar com a imprensa porque o que a gente vê é um time que é acovardado da diretoria ao campo a única coisa que a gente vê é um time que não tem atitude é um time que não tem absolutamente nenhuma organização é um time que tem um departamento médico se não estiver defasado está parado é um time que a preparação física é esdrúxula é um time que o treinador não consegue colocar na cabeça dos jogadores o que precisa ser feito dentro de campo a gente viu um time que não consegue jogar bola diante de um Fortaleza que a última vez que ganhou do Flamengo foi em 2003 2003 não ganhou de ninguém no campeonato brasileiro que consegue fazer 2x1 e ficou barato ficou barato porque no primeiro tempo era pra ter acabado 3x1 Fortaleza diante de uma torcida que compareceu 63 mil torcedores que cantou que gritou que incentivou mas não pode criticar eu queria saber se algum algum membro da diretoria vai passar agora e mandar calar a boca vai dizer que a gente está falando merda vai dizer que a gente não sabe o que é futebol como tem muita gente também que às vezes aparece pra ficar falando bobagem mas o que a gente está vendo é um time que não tem comando é um time que não tem reação é um time que não tem atitude é um time que perdeu pro Lanterna do Campeonato Brasileiro e se a saída do Paulo Souza ela representar um ano vazio eu acho que a estadia dele no Ninho do Urubu vai representar um ano vazio também porque com esse time a gente não vai arrumar nada na Libertadores a gente não vai arrumar nada na Copa do Brasil e não vai arrumar nada do Campeonato Brasileiro porque quando a gente tem a chance de encostar de entrar no G4 a gente tropeça dentro de casa diante de um time que é o último colocado e agora nós vamos jogar no próximo contra o Bragantino então o que falta ao Flamengo é simplesmente alguém que pegue o leme e que seja homem de verdade homem macho que fala meu irmão está tudo errado vamos limpar não é político a gente não precisa de político a gente não precisa de um cara que esteja lá e pegue ah não vamos tirar o Paulo Souza e não tem uma reação dominó conjunta dentro de campo porque o que eu vi hoje dentro de campo é vergonhoso eu vi um centroavante que é renomado perder um gol de pênalti porque fica dando pulinho ele não é gazela porra eu vi um zagueiro deixar a bola quicar numa jogada onde a premissa dentro do futebol é não deixar a bola quicar você está na marcação a bola vem do alto não deixe ela quicar vá de encontro a bola eu vi um cara jogando no meio campo que deu um passe que parecia que ele estava dando passe para o filho dele de dois anos ele deu um passe a bola saiu machigada que foi na oportunidade que o Fortaleza fez o gol eu vi um time que estava tentando jogar futebol desorganizado sem um esquema tático só na base da vontade e toma um gol no último minuto e ficou repito dois a um ficou barato cadê Landim cadê o vereador excelência o senhor Marcos Braz que foi para a Europa vai não sei para onde tem gelo no sangue vai ter gelo desculpa eu queria colocar essa questão dos jogadores não darem entrevistas não passarem ali pela zona mista não é encarar a imprensa é encarar a torcida a imprensa só está ali para registrar a gente a Paula Matos está ali esperando para poder trazer a mensagem deles para a torcida o que é pior Túlio que nenhum repórter ou seja lá o YouTube seja lá o que for não vai confrontar os caras não vai fazer proteger é tudo na boa na educação nem isso eles não vão ter acesso eles deveriam ficar cara a cara com o torcedor isso sim mas não vão na zona mista não é um ambiente todo controlado o cara fica atrás de uma cerca do repórter escondido e nem isso nem isso será que segunda e terça vai ser dia de folga? será que segunda e terça vai ter dia de folga se a quarta-feira começa a trabalhar de novo? e meio expediente porque os caras treinaram está parecendo repartição pública e assim essa questão se eu sou jogador do Flamengo hoje eu falo assim não eu quero ir lá nem que seja para pedir desculpas ao torcedor do Flamengo quero pedir desculpas à Nação Rubro Negra e principalmente aos 53 mil foram 53 mil deixa eu só olhar 63 mil 63 não é não mas quem comprou foram 59.294 ingressos comercializados é o total tá 63 né isso é o total 63 975 pedir desculpas a quem comprou ingresso a quem compareceu hoje no Maracanã né o mínimo é o mínimo falar assim olha não tenho o que falar o time hoje não jogou bem a gente não fez uma grande atuação casa lotada né Túlio casa lotada torcida lotada o Flamengo não merece a torcida que tem essa é a verdade é e assim no mínimo pedir desculpas sabe você se humildar perante a sua torcida se humildar perante a torcida e a gente não vê essa coisa de não falar dar impressão é uma coisa que eu critico muito na direção e eu corroboro muito com o que o Nazário disse né porque essa coisa de tipo ó eu não falo eu não tenho que dar declaração passa um ar de soberba como se não tivesse que dar satisfação alguma como se não tivesse porque assim eu pergunto a vocês qual o pensamento hoje do departamento de futebol do Flamengo qual o pensamento tipo assim como é que ele avalia o trabalho do Paulo Souto dizem que o cara vai chegar ali publicamente o Marco Brava vai espinafrar o Paulo Souza mas será que a avaliação é boa diante dos resultados diante do futebol apresentado pelo Flamengo gente é indefensável a qualidade do futebol do Flamengo olha o time do Flamengo olha o time do Flamengo você pode pegar jogadores contestados o Ilharão o Rodinei Isla um monte um monte de jogador uma série de jogadores contestados aí mas mesmo assim a qualidade do elenco do Flamengo as opções que o Paulo Souza tem hoje no banco não é pro time jogar o que vem jogando eu não digo vencer todo jogo não digo jogar bonito todo jogo agora gente o time não mostra regularidade não demonstrou o ano inteiro a gente tá indo pro sexto mês com o Paulo Souza o ano inteiro será que qual é a avaliação da direção do Flamengo será que é boa a avaliação será que eles olham algum tipo de evolução eu não consigo ver ou eu devo ser então muito burro eu e a torcedora do Flamengo lembrando aqui você não é burro não você não é burro não é que você não tá ganhando um agradinho é isso não ganha um agrado sabe como é que é não dá pra entender vai ter coletiva vai ter coletiva pelo menos é isso é vai ter coletiva mas o Paulo Souza vai aparecer pelo menos o Paulo Souza é macho pra aparecer pra conversar nesse ambiente e eu espero o Simon nesse ambiente perigoso que é uma sala de imprensa de coletiva cheio de leões ao redor meu Deus e não só complementando que eu espero que ele passe a realidade do que foi a partida porque ficar nessa coisa que os processos do que aí não vai ele vai filosofar é o Sócrates é o Aristóteles roubro negro porque se eu vivo logo eu existo cara é impressionante ele vai filosofar e a gente não vai entender porcaria nenhuma e vai continuar a mesma coisa de sempre é porque fica essa coisa de o cara fala das linhas fala não sei o que porque gente olha só não adianta vamos pegar aqui contra o Fluminense ele foi lá no final do jogo meteu três zagueiros ele claramente ele colocou o time atrás chamou o Fluminense aí você olha o jogo contra o Goiás a única diferença do jogo contra o Goiás ele só não colocou três zagueiros mas ele colocou o time atrás também inclusive disse na coletiva de pós-jogo no Fla-Flu que estava procurando encontrar o equilíbrio mesmo baixando as linhas o que eu entendi ali o Paulo Souza vai jogar desta forma hoje vai pegar o Fortaleza apesar de um time com treinador muito bom e tal era um time último colocado tinha ganhado de ninguém e o Flamengo o que o Flamengo foi diferente dos outros jogos e o Flamengo já começou o primeiro tempo diferente aliás diferente de Fluminense e Goiás o Flamengo o primeiro tempo já foi pra esquecer horrível o Fortaleza nos contra-ataques cara massacrando o Flamengo aí no segundo tempo ele foi lá colocou o time pra frente colocou o Vitinho tirou um volante não sei o que essa coisa toda o que adiantou qual foi a postura da equipe e é essa a postura que a gente vai jogar Libertadores com Tolima que ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão essa é a postura é esse é o tipo de jogo então assim se ele chegar hoje e falar não porque baixou linha subiu linha gente ele já botou o time do Flamengo pra jogar de tudo quanto é jeito com 3 zagueiros no 3-4-1-2-1 5-2-1-3 com bola sem bola com a bola no alto com a bola do lado de todo jeito e o time não consegue jogar a realidade aquilo que eu falo da realidade amigo o tempo e a realidade elas esmagam entendeu se eu ficar aqui defendendo olha o Arão é maravilhoso o Arão acerta perdão o Arão acerta sempre o Arão não erra e aí eu chegar o Arão fazer o que ele fez hoje eu vim aqui defender o Arão gente eu não tô bem se eu fizer isso inclusive vocês porra podem me dar um remédio irmão porque porra eu tô brigando com a realidade brigando com a realidade e as pessoas que querem defender incondicionalmente o trabalho do Paulo Souza brigam com a realidade ele já fez de tudo nesse time do Flamengo e quanto mais ele mexe mais tempo ele tem pra trabalhar pior esse time fica e aí o